vamos falar hoje da maqui couro transporte triplo máquina de duas agulhas colocamos linha 20 hoje para trabalhar entendeu máquina lubrificação automática tamanho do ponto 9 milímetro tá a bitola de agulha hoje nós estamos trabalhando com bitola de 6 mas essa bitola pode ser de 6 de 8 de 10 de 12 de 32 a bitola que se preferir tá vamos colocar um material nela aí para vocês verem trabalhando eu vou colocar hoje material com espuma tá um tecido com espuma para vocês verem trabalhando aí tá vou dobrar ele em um dois três e tem um dois três quatro material a máquina é muito boa tem um esporte triplo tá eu vou colocar um vinil aqui também ó eu vou colocar um vinil aqui para trabalhar também com ela vou dobrar em três tá muito grosso esse vinil aqui tá eu vou colocar um vinil aqui ó E por fim eu vou colocar o couro, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar um, três, couro também. Acabou a linha de um lado aqui, ó. Tá? Eu não vou costurar esse couro aqui porque acabou a linha, tá vendo? Só tá costurando de um lado porque só tem linha de um lado, tá? Mas a máquina é isso aí, a máquina de transporte triplo, lubrificação automática, tá? Da marca MacCouro, tá bom? Olha o ponto que lindo. Se alguém precisar, ó. Máquina muito boa, máquina excelente, tá? Olha o ponto por baixo, olha a amarração do ponto. Tá? Temos várias máquinas dessas no depósito. Essa máquina aqui já tá vendida, tá indo pro Paraná. Se alguém precisar... Existir assim. Existir... Amém.